E aí, fala comigo meninas, rapaziada, sou Kuri na área, tamo aí de volta pra mais um episódio de Uncharted, The Lost Legacy. Vamos continuar do ponto exatamente de onde paramos, sem perca de tempo, vamo que vamo. E aí Nadine, peranão de ramos. E aí, onde que a gente tá? Que lugar é esse? Não tem ninguém, fica de olho. Ah, merda! Ah, que bruta! Ah, que bruta! Oh! Ah! Aqui você já pega. Ah! 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 Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos lá. 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 Anotado. Vamos lá. 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 Eu posso lá. Além disso, quando havia guerra, a água dos aquedutos ficava vermelha ao passar na capital e aqueles que não lutavam, eram usados para inspirar os demais. Pau nele, quebra ele no pau, Madin O cara, o cara manja das artes O cara é brabo demais, cê é louco, batendo nas minas ainda Vai Nadine, venha Me segura aí Qualquer coisa Tem, tem duas de você agora, né? Ok Vamos pegar nosso disco E umas armas E umas armas Ok Manos Que quebra-pau foi esse, hein? Na moral mesmo O maluco Barbudinho é brabo, véi Bateu nas duas, mano E as duas são biônica Ah, mas não vai ficar assim não Ah, mas não vai ficar assim não Deixa eu nem pegar ele na saída Vamos que vamos Ah, tenho que dizer, você não brincou sobre o azar Digo, uau, ele parece até humilde Não é? É justamente isso que ele quer Garanto que os óculos são de mentira Pra parecer inofensivo ou inteligente? Os dois Ah Mas ele é inteligente Era médico antes de entrar nessa Então largou uma carreira rentável? Com certeza achou que era o certo a se fazer na época E aí Tem certeza que podemos ir? Tenho certeza que sim Só preciso pegar leve um pouquinho Tá, Nadine Dá licença Vambora Já recuperei Recuperei do trauma da surra Aqui em cima Devagar Mano, só as aves Zica, hein? Esperava muito dele não Mas o menino me surpreendeu Opa Quase, quase escorreguei aqui Mas tá tudo bem Vem, Nadine Vem que te segura Vem Aí O portão Conseguimos Ok Vamos abrir essa coisa Agora sim Deve ter sido acionada pelos aquelitos É Ah, droga O as aves já está entrando Bom, é melhor a gente ir Vamos? Não Como assim não? Sun Drake O especialista dele é Sun Drake É Porra Quer saber? Isso é bom Posso matar dois coelhos com uma cajadada Nadine O que? O que? É por causa do Sun que a gente tá aqui em primeiro lugar Você tá brincando, né? A ideia foi minha O Sun veio fazer um reconhecimento pra mim Ah, que troca! Mas aí ele desapareceu e eu não podia deixar ele assim Você sabia da minha história com Sun? Mesmo assim me trouxe Pela sua história com a Zabe Não precisa se segurar Pode deixar Quer saber, Nadine? Isso não muda nada Você ainda vai receber sua parte É? Ou você e o Sun vão me deixar de fora quando pegarem a presa? Qual é? Não é assim que eu trabalho É como pessoas como você fazem Eu confiei em você Olha Eu ia contar sobre o Sun Eu juro Eu só tava esperando a hora certa Tudo bem Tô precisando caminhar Droga Mulher, tu é o Fresh, é? Tá bom Sou que nem do eu Capítulo 6 O Guardião É isso Ficamos sozinhos Vamos socar-se na fuça Né, né, né Ô, Cloe Doeu? Nem doeu Vamos que ramo Vida que segue Tá, pra onde vamos? Estamos com o mapa aqui pelo menos? Não Só com o celular, velho Aí, esse detalhe aqui que eu falei pra vocês Tá ligado? Olha só a mão dela Toda estourada Das escalada, monstra Beleza Ficamos sozinhos aqui É isso que eu ganho por ser honesta Só com a cara Ainda por cima parece que vai chover, moiado O caminho aparentemente é esse A gente tem que dar a volta, né Ainda bem, viu? Ah, droga Aí, já ouviu falar de meteorote? Meteorote, falar pra você, viu? A melhor coisa que tem Quem lembra aí? Anos 90 Meteorote Maguiar é louco, hein? Ardia que só Maluco Quem conhece, conhece Quem tá aqui Quem tá aqui no vídeo até agora Comenta aí Meteorote Comenta aí, Meteorote Quero ver Então é aqui que o arquidoto começa Deve ter levantado a estátua de mente Tá É, você pode ter dignidade Mas falar pra você, viu? Você tá toda lascada, filho O que tá aqui no vídeo até agora? Nariz sangrando Toda arrebentada, suja Vai lá pra você, viu? Vamos que vamos Entendi, universo É, o universo Não tá conspirando a seu favor, não Viu, Croy Mas fica sossegado Quando é assim As coisas Só tendem a melhorar Oh, não Beleza, o que que tem aqui nessa caixa Opa Ótimo Beleza Não sei se é senão Qual que é desse lugar aqui? Tá, o jogo tá ensinando a gente a Utilizar o C4 Opa É o outro Ok Dá uma distancinha aqui Tudo bem, então É isso Nossa, é o Gipo Eu vou recuperar a calça Caramba, velho Ô, Nadine Volta aqui, minha Você me desculpa Vou fazer as pazes Deixa eu ver como eu tô aqui Ah, vai Parece Oh Algum sinal delas? Nada ainda Bem, fiquem de olhos abertos Elas devem estar escondidas por aí Não podem ter ido longe a pé Mas que... o que foi isso? Ei, eu não estou bem aqui Temos que acabar com o blindado Um, um, um O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Certo, parece um poço com degraus Você não tá nem aí Ouviu isso? Agora sim Isso aqui é um monte de Tomb Raider, velho Não liga pra gente Isso aqui também O que é isso? Seja o que for estar perto É um nefantinho, que bonitinho Vou ajudar ele Vamos que eu te ajudo, me fala Só mais um poço Espera um pouco A gente precisa descer Calma Está falando comigo ou com o elefante? Os dois Os dois Calma Então tá Incrível Para onde ele está nos levando? Para onde quiser Que cena Aqui Quer um pouco disso? Pega aqui Que jogo Que jogo Mais um? Ah, que bonitinho Quem tem elefante de estimação? Comenta Comenta Olha eu Não lido muito bem com as pessoas Você é uma babaca egoísta É Tem razão Sou uma babaca egoísta É Que bom que admite Ouviu isso, pai? Alguma coisa eu herdei de você O que aconteceu com o seu pai? Era daqueles que não desistiam nunca O Ministério da Cultura Se ofereceu para financiar Uma expedição dele Porque ele disse Que tinha achado uma coisa grande Ele sempre achava isso Mas Bandidos Atacaram o acampamento E As autoridades Acharam ele Semanas depois E essa coisa idiota É tudo o que sobrou dele Sinto muito Ah Tudo bem Ele fez as escolhas Dele Então Olha, Fraser Não precisa O que ela está fazendo? Atacando, será? Fala para ela parar O que eu falei É panteia Olha só Por isso eu estava tão angustiada Olha, sobre a história do céu Eu entendo Tá bom Também tenho coisas para resolver Não vamos mais deixar isso atrapalhar a gente, tá? Beleza Combinado Vamos Bom, se não fizemos mais nada hoje Pelo menos reunimos uma família Só não chega perto Tem um filhote com eles Certo Aquele turno vai te matar Seria uma pena Chegar tão longe Cara, que bonitinho Cara, que bonitinho Elefantinho Filhotinho ali Se liguem Aí É muito mágico Esses momentos de calmaria Nos jogos Tipo Esses momentos Que os jogos nos proporcionam É incrível Às vezes O mundo real Não chega a ser tão Não chega a ser tão Generoso Digamos assim Com a gente A gente acaba encontrando Uma Uma válvula de escape No mundo dos games Não estou dizendo Para fugir da luta Estou dizendo Para tomar um ar Tome um ar nos jogos E vai para a luta Vou chegar mais perto Aqui Aqui Eu fico com isso Ok, valeu Vai para lá um pouco Tá bom Agora Tenta esticar o braço Desse jeito O que? É o jeito seguro De você fazer caminho Muito obrigado Que da hora Ficou irada Muito louca Por isso que é bom Ter alguém Para sair junto Com você Para tirar foto Beleza Obrigado Elefantinhos Muito obrigado Cadê você? Obrigado pela carona Viu? Tem mais V Vou ir nessa Ah, esse aqui Vou ir nessa Viu? Alô Na verdade nem sei Qual que é Vamos seguindo Família? Vambora Tem mais um tesouro Eu vou pegar por pegar Porque já está de lado Amanhã não fica atrás Não Beleza Já faz um tempo Mas os elefantes São menores Do que eu me lembro Deve estar acostumado A ver elefantes africanos Esses são indianos Qual a diferença? São menores Orelhas menores Um crânio Tipo duas cúpulas Mas eles tem uma coisa O que? Os dois esmagam Quem chegar perto do filhote Entendido Aí Jogo é cultura também Estamos aprendendo aqui Sobre a vida dos elefantes E sobre a As diferenças Entre as espécies Olha só Dessa eu não sabia Quem aí sabia? É meu Deus Mano Eu sou fascinado em elefante Eles são inteligentes demais Mais do que vocês pensam Vamo aí Legal as aves Ter deixado Suprimentos pra nós Pega tudo o que precisar É uma boa Beleza Vamos ver o que tem de bom aqui Ótimo É isso Vambora Opa Explica por que eu fiz aquilo Vambora Agora sim Mano Mas eu achei que o caminho Era aqui Cara Não é? É Mas é por aqui Né Aqui em cima Fascinante Fascinante Vambora Eu soube Mas daqui Eu sim Min Mo Muito E Eu soube Eu acho que tem um esquema para abrir igual ao do Resident Caramba, é sério isso? Vamos voltar por aqui mesmo, tá certo Venha Aeee, agora foi E aí, vocês estão curtindo a série? Estou me amarrando, vocês perceberam né Olha o macaquinho ali E aí, sobe as escadas, estou vendo luz pela água Tira aí, vamos trocar uma ideia Uau Olá Belur Não é todo dia que a gente vê uma cidade oculta que ninguém mais viu durante séculos Fora o Asav Fora o Asav E alguns homens dele E alguns homens dele Tá pronto? Você estragou esse momento Sabe disso né Sim, estou pronta Essa Chloe tira onda Como a gente entra? Não sei Parece moradia na lateral Então vamos subir Beleza Beleza Vamos fazer o seguinte Fechamos um arco legal Para esse episódio aqui Foi intenso hein Me amarrei Foi irado Se vocês estão curtindo a série rapaziada Vamos que vamos Os outros episódios vai estar na playlist aí Para quem não assistiu Vídeo Vídeo todos os dias Às 19 Se liguem Aí Eu Eu vou ficando por aqui Beleza Nadine Cuida desse experimento aí viu Mete lá te a dica Chloe Um beijo para você viu Até o próximo vídeo Falou Valeu Valeu . . . . . . . . Obrigado.